Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui com mais um ponto de tapeçaria que vocês me pedem muito, que é o ponto Arraiolos. Eu não sei se eu vou conseguir falar Arraiolos o vídeo inteiro, o nome correto do ponto é Arraiolos, vem de Portugal, um dos pontos mais antigos na tapeçaria. Eu aprecio demais, porque foi o início de tudo, inclusive quando veio para o Brasil, e aí então, depois dele, nós desenvolvemos os pontos brasileiros, como Casa Caiada, como Meio Brasileirinho, tantos outros pontos que hoje a gente faz na tapeçaria. Porém, quando eu aprendi lá atrás, foi o primeiro ponto que eu aprendi na tapeçaria, e eu tinha uns 15, 16 anos, e eu aprendi como Arraiolo. Então, sabe quando vem o costume, você fala Arraiolo, Arraiolo? Porém, por favor, as portuguesas, os portugueses, me perdoem se eu falar o nome errado, tá? Mas eu tenho muito carinho, tanto pela cultura portuguesa, sou descendente de portugueses, então eu tenho muito amor também pela tapeçaria, como vocês sabem. Então, quero que levem isso em consideração quando eu falar o nome errado. Esse ponto, como eu disse, é o ponto início da tapeçaria. É um ponto que tem algumas técnicas, fica maravilhoso, e é o ponto do avesso perfeito. Os tapetes Arraiolo, eles não precisam daquela camada atrás do tapete, né? A gente faz a camada, como eu tenho aqui no canal, como fazer o acabamento de tapete, que eu faço até com cola, por ser mais acessível para todo mundo, mas tem vários produtos que a gente pode fazer o acabamento. E depois desse acabamento, que a gente deixa o tapete firme, né? Como um tapete mesmo, fica molengão, fica firme. Então, nós aplicamos um antiderrapante, que também serve para cobrir todas as imperfeições. Porém, com Arraiolo, nós não precisamos fazer isso, porque fica um avesso perfeito e fica lindo. Tem algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje, e eu espero muito que vocês gostem e que vocês bordem esse ponto maravilhoso. Outra coisa muito importante, esse ponto a gente só faz na juta. Algumas pessoas fazem na tela, na talagarça, porém, o tradicional mesmo. E o ponto fica bem mais bonito quando a gente faz na juta. Então, vem cá, que eu vou te mostrar como fazer o ponto Arraiolos. Arraiolos. A tela que eu escolhi para bordar foi essa. Gostei muito dos desenhos, de florzinhas. E eu acho que eu vou acabar fazendo o almofadão de novo, porque eu adorei o almofadão no tamanho dessa tela aqui. Esse almofadão retangular, como eu fiz a do ponto penha. O ponto Arraiolo, nós sempre fazemos a bordinha primeiro. Eu vou começar pela borda. Sempre a gente começa por aqui, né? Os tapetes. Porém, o Arraiolo, ele tem uma diferença, que a borda, a gente faz o contorno virando mesmo o tapete. Assim. Então, a gente vai acompanhando o contorno, virando todo o tapete, para ir bordando virando. Eu vou fazer com vocês e vocês vão ver isso. Só nessa borda. Os dois contornos da borda e o recheio da borda. Aqui, não. Aqui, nós só vamos de um lado para o outro. No centro do tapete, né? No desenho central, nós vamos de um lado para o outro, como todos os pontos da tapeçaria. O Arraiolos também, todo o arremate fica em cima. Cada ponto, nós consideramos um quadradinho. Então, se você conta, dá três furinhos. Um, dois, três furinhos. Um, dois, três furinhos. Um, dois, três furinhos. Esse é o nosso quadradinho, que é onde vai estar desenhado o pontinho aqui, para a gente seguir bordando cada ponto. Cada bolinha é um ponto. Então, para começar, eu vou começar do terceiro ponto. Porque aqui, depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse cantinho. Que tem várias formas de fazer esse cantinho no Arraiolo. Tem o pé de galinha, tem o quadradinho. Eu já trouxe aqui no canal para vocês também. Essa parte desse cantinho aqui. Também vou deixar o vídeo para vocês. Então, para isso, eu vou começar daqui para frente. Vou começar do terceiro ponto. Então, eu venho aqui. Esse fio ficaria aqui. E eu iria bordando tudo por cima dele. Porém, como eu vou primeiro mostrar o ponto, eu vou deixar esse fio para lá. E aí, depois, eu arremato ele por dentro. E mais para frente aqui, eu mostro para vocês como a gente fazer com ele por dentro já, de uma vez. É que é a primeira vez que eu estou mostrando o ponto. Então, eu não vou fazer por cima dele agora, para não te confundir. Então, aqui está o ponto. Então, um, dois, três. Um, dois, três. Nesse três aqui. E vou voltar. Fez uma espécie de um ponto cruz. Agora, eu já vou com esse lá para frente, no outro ponto. Então, você conta um, dois, três. Já é o canto do outro ponto. Então, ele vem esse fio todo aqui. E aí, então, eu volto de novo para o começo do ponto. E agora, eu vou para frente de novo. Então, um, dois, três. Pego aqui as duas traminhas. E volto para o de trás de novo, para a primeira parte do ponto. E vou para frente de novo. Aqui. Certo? Então, esse é o ponto arraiolo. Então, o avesso fica assim, olha. Perfeito. Olha como é um ponto lindo, né? Ele parece uma corrente entrelaçada. É muito lindo. Aqui, eu vou mostrar esse primeiro fio. Quando a gente termina, como que a gente faz. Olha, a juta é muito interessante. Eu não coloquei nesse aqui. Peguei do jeito que chegou. Mas, logo que terminar esse vídeo, eu vou colocar a fita adesiva aqui. A fita crepe. Porque a juta desfia demais. Mesmo que é um projeto pequeno, como uma almofada. É melhor fazer, porque a juta desfia muito. Diferente da tela. Eu mostro também nos vídeos como é que eu faço. Mas, é super simples. É só você colocar aqui, dos dois lados, a fita crepe. Nessa linha reta, eu venho aqui, como seria a continuação do ponto normal. Porém, eu não volto aqui pra fazer o ponto. Eu paro aqui. Nesse caso, tá? Da linha reta. Então, eu paro aqui e já vou arrematar. E o arremate do arraiolo é por cima. Então, eu não vou lá atrás pra arrematar. Eu venho aqui e já coloco aqui por cima. Saio ali e corto ali. Então, mais uma vez pra você ver, né? Fica tudo aqui por cima o arremate e atrás o acabamento perfeito. Pra continuar esse aqui, eu vou fazer a mesma coisa do lado contrário. Então, eu coloco a agulha por aqui e vou passando até chegar nessa ponta. Tudo por cima. Puxo bem o fio, ajeito aqui, né? Que muda um pouquinho o ponto e tá aí. Então, pra continuar aqui nessa reta, eu venho como que se essa linha fosse essa daqui. Então, eu vou colocá-la nesse mesmo lugar aqui, sair aqui, né? Nessa... No final aqui do ponto. Tá vendo? Ela já se mesclou com esse daqui. Então, é como se fosse um fio. O mesmo fio. E continuo o ponto. Então, eu volto lá pro início. E vou de novo lá pra frente. Continuo o ponto normal do arraiolo. Você vai ajeitando, né? Pra ele esconder. E você continua o ponto do arraiolo, como eu mostrei, né? Vai lá na frente, no lado oposto. Volta pro começo. E assim, nós vamos até o final novamente. Agora, eu tô chegando aqui no final. Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu continuo o normal ponto. Venho aqui, volto. Vou lá na outra ponta. Só que aqui eu não volto. Eu vou parar. Agora, eu vou virar, como eu disse pra vocês, o contorno da tela. O barrado no arraiolo a gente vira. Então, eu vou virar. E eu vou finalizar esse ponto aqui. Eu não vou vir pra cá, pra frente. Eu vou finalizar ele primeiro aqui. Então, eu venho aqui no final. E volto aqui. Finalizei o ponto. Pra recomeçar, eu vou arrematar por cima. Então, eu venho aqui. Saio aqui desse lado. E aí, então, eu vou recomeçar. Então, eu conto de novo. Um, dois, três. Faço aqui. Volto. Vou lá pra frente. Volto. E continuo aqui. O ponto. Ele fica um pouquinho diferentinho aqui no começo, mas é assim mesmo. O que fica aqui atrás, como eu disse, olha, é o quadradinho. Estão vendo aqui nessa pontinha? Forma um quadradinho. Que é esse acabamento. Um dos acabamentos de canto do Arraiolo. Aqui, eu vou te mostrar, então, o encontro desse que a gente tinha começado lá atrás. Com esse fio de agora. Então, eu venho e faço aquele acabamento do cantinho. O acabamento de quadradinho. Venho aqui, na ponta. E já vou virar a tela. Finalizo aqui esse ponto no cantinho. Aqui. Finalizei. Vou fazer o arremate. E vou começar o novo ponto aqui, que é só um que eu tenho. Porque aí, já começa a carreira que eu tinha iniciado. Então, eu faço o ponto normal. Venho três. Volto três. E eu vou arrematar e trazer ele por dentro. Porque ele vai ficar um aspecto mais natural da emenda. Coloco aqui, olha. Puxo. Acerto tudo. Tá vendo como ele mescla melhor aqui? Então, aqui formou. Então, essa volta inteira, esse trechinho aqui, até esse outro azul, vai ser dessa forma. A gente faz fazendo o contorno mesmo. Virando o tapete. Então, aqui, continuamos preenchendo, fazendo a volta. Agora, eu vou mostrar pra vocês a volta. Então, supondo que aqui tá tudo preenchido, né? Fazendo... Tá vendo? A gente faz o contorno todo, né? Desse formato. E aqui no meio, como eu disse, é só vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Nós não vamos virar mais o tapete. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui a volta. A ida, vocês já viram, né? Com a agulha pra baixo, virada pra nós. E agora, a volta. A agulha é posicionada de baixo pra cima. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, que eu fiz aquela hora. Cobrindo aqui, tampando, né? Essa lã, esse pedaço de lã, pra ficar arrematada. Porém, eu vou fazer isso depois. Então, a volta, você vai manter a agulha de baixo pra cima. Virada pra cima. E o ponto é a mesma coisa. Conta três, põe no lado oposto. Volta o três aqui no começo. Porque o primeiro ponto da carreira, ele vai e volta depois que ele vai, né? Definitivo. Então, agora, ele vai de novo fazendo... A gente faz a mesma coisa. Porém, com a agulha invertida. Com a agulha virada pra cima. Pra que a gente possa fazer a volta. Estão vendo? É a mesma coisa. Pro arraiolo, então, nós temos sempre que vai e volta, vai e volta, vai e volta. É sempre nesse movimento, tá? Então, supondo que a gente tá subindo aqui, e aqui eu cheguei no vai e volta. Então, eu vou começar aqui, essa florzinha, pra vocês verem o vai e volta de uma forma mais curtinha. E ver como é que a gente faz. Então, supondo que aqui fosse o vai, né? Porque, às vezes, é o volta. Depende de como tá o fundo aqui. Mas eu vou fazer como se fosse o vai. Depois eu desmancho, não tem problema. E vou deixar essa aqui pra arrematar. Então, eu faço o ponto normal da ida, como vocês já viram. Aqui, eu vou finalizar o ponto, porque acabou, tá vendo? Não tenho mais pra onde ir. Então, eu finalizo aqui esse ponto. Porém, eu já vou virar a agulha pra cima, porque eu já vou começar na de cima. Aqui, você pode cortar ou pode deixar pra depois você vir passando por cima. Eu vou cortar pra não fazer confusão. Você pode deixar pra depois a outra cor, que no caso aqui vai ser o do fundo, você vem cobrindo. Então, aqui, agora, eu tenho que ir pra lá. Porém, falta esse ponto aqui. E a minha agulha vai mudar de posição. Vai de baixo pra cima, porque é a volta. Então, aqui, no caso, eu volto um aqui. Vou... Eu faço tipo um ponto cruz aqui. Volto. E vou, de novo, pra recomeçar do lado oposto. Quando eu vou terminar aqui o ponto, tá vendo? Eu tenho que voltar aqui pra terminar. Então, eu volto aqui e já saio com a agulha pra cima, pra eu recomeçar pra cá. Aí, já muda a posição da agulha, de cima pra baixo. E continuo fazendo o ponto tranquilamente. Vou terminar esse ponto aqui. Termino ele. Mas, o vermelhinho tá pra cá. Então, agora, eu venho, arremato aqui e já saio aqui, olha. Que é na posição da agulha pra ela recomeçar esse ponto. Então, agora, é pra lá. Chegando aqui, não tenho como arrematar. Tá? Então, ou eu deixo um pedaço solto, ou eu venho aqui por dentro, olha. Eu venho aqui, puxo bem, arrumo tudo. E arremato por aqui, tá vendo? Agora, eu vou te mostrar como fazer o inclinado aqui. Tá vendo? Aqui, a gente tem esses dois inclinados indo pro terceiro. Então, eu vou te mostrar como é que faz. Nesse caso, eu vou usar aqui pra arrematar já. Porém, como tem muito pouquinho, eu posso deixar ele assim, mais compridinho. E depois, a cor que for vir aqui, eu cubro essa parte. Então, eu já saio na extremidade do ponto, né? Na extremidade oposta. Pego os três aqui. Volto pra finalizar o ponto. Porém, agora, como é o inclinado, eu passo a agulha aqui por dentro. Por dentro da lã. E já vou subir. Esse é pro inclinado. Então, quando eu já subo, eu já começo dessa parte do ponto. Então, eu venho aqui. Saio desse lado normal, voltando o ponto. Porém, a lã, eu deixo ela pra cá. Porém, eu não coloco a lã dentro do ponto. Eu não faço isso com a lã. Eu faço assim, ó. Deixo a lã pra lá, de lado. E, de novo, passo a agulha por dentro. E já vou pro próximo. Porém, o próximo não tem mais inclinado. Então, eu já faço o ponto. Aqui, da mesma forma, deixo a lã pro lado. E já vou finalizar aqui nesse aqui. Que é o ponto do lado que tem. Faço o normal. Finalizo aqui. E arremato. Arremato aqui. E, como eu disse, eu posso cortar essa pontinha. Ou posso deixar pra depois o que vier aqui ajudar que eu arremate mais. Como nessa tela não tem muitos desenhos assim, inclinados. Só pouquinhos assim. Eu vou fazer aqui, aleatório. Pra você ver melhor como que é o inclinado. Então, vou começar aqui com uma base de dois. Dois pontos um do lado do outro. Só pra gente começar. Pra ficar melhor a visualização pra vocês. Então, a partir daqui, nós vamos começar a subir. Supondo que tivesse um desenho aqui inclinado, tá? Então, o ponto veio pra cá. Nesse momento, eu já coloco a minha agulha passando entre a linha. E já vou subir. Então, supondo que aqui é o começo do ponto. Então, um, dois, três. Um, dois, três. É nessa ponta que eu vou fazer a próxima entrada do ponto. Eu já vou direto lá. Então, essa linha tá aqui. Lembrando que eu não coloco ela dentro do ponto. Eu deixo ela de lado. E venho aqui, olha. Estão vendo? A linha tá do lado da agulha. E aí, eu já coloco novamente por dentro da lã. E puxo. Vou mais uma vez, olha. Aqui, no caso, eu tenho que contar porque não tá desenhadinho, né? Então, vamos contar. Olha, a linha aqui tá solta. Ela não tá aqui. Porque é diferente pra inclinar. Então, eu venho na outra ponta do ponto, novamente. Tô subindo. Venho aqui. Venho aqui. Deixo a lã de lado. Opa! Olha lá, passou. Passo aqui por debaixo. E vou subir mais uma vez. Estão vendo? Então, eu acho que agora deu pra ver melhor, né? Esse é o ponto inclinado. A forma de fazer o ponto inclinado no arraiolo. Dependendo do seu desenho. Olha, eu fiz esse pedacinho aqui do vai e vem pra vocês verem. Como fica linda a trama do arraiolo. A volta toda que eu vou mostrar pra vocês. Olha, a gente faz a volta inteira virando, conforme eu mostrei. E aqui no recheio, a gente já começa a ir reto. Sem fazer a volta, tá vendo? Aqui foi, voltou. Foi, voltou. E aqui o contorno, você vê que ele faz a voltinha. Todo o contorno. Independente do tamanho, depende do desenho do tapete. O contorno sempre vai ser dando a volta. E o meio vai e volta. E mesmo o contorno dá a volta. E depois você vem no sentido contrário. E depois você volta. Então, cada trama vai pra um sentido. E a mesma coisa aqui vai acontecer com os desenhos. Nós começamos a acompanhar o vai e vem da trama. De acordo com o que tá vindo aqui no recheio. E assim você faz o desenho. E aqui eu tô terminando o recheio da flor. Então, eu tô aqui vindo. Que esse daqui também é indo pra lá. Já vou subir, olha, com a agulha por dentro aqui. Arrematando aqui por dentro. Já arrematei. E agora eu venho com a agulha aqui por dentro. Pra fazer o ponto que vai pra lá. Esse aqui é a lã que eu deixei desse pequenininho que a gente fez. Então, eu deixei aqui pra eu conseguir arrematar no desenho da flor. Faço o ponto normal e vou passando aqui, olha, por cima do amarelinho. Da lã amarelinha pra fazer com que ela fique aqui dentro. Tá vendo? Então, a gente borda por cima. Olha aqui. Ele cobre. Então, eu vou fazendo por bloquinhos. Por exemplo, agora eu venho com o recheio aqui e já começo a fazer o cabinho da flor. Aí, venho com mais recheio, mais cabinho. Venho vindo, faço a flor, termino esse bloco. E aí, eu vou voltando pra lá e fazendo. Olha como fica lindo. Tá ficando lindo esse tapete. Que, na verdade, aquela história, gente. Acho que eu vou acabar fazendo uma almofada de novo. Mas olha como um tapetinho num lavabo, né? Numa entrada. Muito lindo demais. Ele parece uma corrente, né? Uma corrente que vai se encaixando na outra. É maravilhoso esse ponto. E se você tem interesse de comprar telas pra bordar e todo o material, a gente chama de kit. Porque vem a tela, a agulha, todas as lãs, todas as numeradas certinhas. Então, se você quer adquirir esse kit e mora fora do Brasil, fala comigo através do e-mail simplesesembreça.com que eu te mando as fotos dos kits que eu tenho e posso enviar pra você em qualquer lugar que você tiver. Porém, se você tiver no Brasil, você vai falar direto com a Noeli por esse WhatsApp aqui, que ela também vai entregar pra você, vai mandar as fotos. Tem muita variedade de desenhos, de tamanhos, pra você bordar na sua casa. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Mais um ponto de tapeçaria que eu tanto amo fazer. E muitas de vocês aprenderam aqui comigo. Espero que você aprenda mais esse também. Muito obrigada pelo carinho de ter assistido esse vídeo. Beijo enorme no coração de cada um. Fiquem com Deus. Tchau.